Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Vaga destinada a pessoas com deficiência não é só para quem tem limitação física. Você sabe quais são as regras para realizar um financiamento imobiliário? E quando o pagamento de qualquer artístico é obrigatório? Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu e Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Vamos falar sobre vagas de estacionamento exclusivas? Bom, você sabia que as vagas destinadas para a pessoa com deficiência não são só para quem tem limitações físicas? Quem estaciona nesses espaços reservados sem autorização está cometendo uma infração de trânsito grave. Vamos conhecer a legislação sobre as vagas de estacionamento exclusivas com a repórter Jéssica Castro. Achar vaga em estacionamento é bem difícil hoje em dia. E, às vezes, mesmo encontrando, é longe. Agora, imagina para quem tem problemas de locomoção, quem usa cadeira de rodas ou tem qualquer outra dificuldade para andar grandes distâncias. Para diminuir a dificuldade de acesso dessas pessoas, existem as vagas de estacionamento exclusivas. A dificuldade que uma pessoa dita normal tem para acessar um determinado prédio é diferente. É óbvio que é muito mais fácil do que uma pessoa que está auxiliando um cadeirante, auxiliando alguém que está impossibilitado de caminhar ou alguém que tem alguma limitação de natureza de saúde. Então, a legislação vem realmente para trazer qualidade de vida e diminuir essa dificuldade de acesso. São os órgãos de trânsito de cada cidade que autorizam o uso das vagas exclusivas. Com a licença, a pessoa pode parar o carro sem preocupação nessas vagas em qualquer estacionamento, público ou privado. Quem pode solicitar? A pessoa com 60 anos, a partir de 60 anos, tanto como sendo na qualidade de condutor ou de passageiro. Na qualidade de passageiro, ele tem que estar sempre presente. Ou a pessoa que tem uma necessidade, uma oportunidade especial, que precisa ser transportada ou que até mesmo faz a condução de veículo. O modelo de autorização hoje é nacional, previsto pelas resoluções do CONTRAN, e ela serve em qualquer unidade da federação. As vagas exclusivas estão previstas na Lei Federal nº 13.146, e a autorização deve ficar visível sempre que o carro for estacionar nesses espaços reservados. E não é necessária a atualização. Isso porque tanto a pessoa com deficiência quanto o idoso estão em situações chamadas permanentes. Para ter a autorização para estacionar em vagas exclusivas, as pessoas devem apresentar documentação no órgão de trânsito da cidade em que moram. Os documentos são comprovante de residência, identidade, CPF, laudo médico recente e carteira de motorista, se a autorização for para quem dirige o carro. Se o condutor for o responsável pela pessoa com deficiência, deve levar documentos que comprovem a representação legal, como termo de tutela e autorização judicial. Todo estacionamento público e privado deve reservar 2% do total das vagas para pessoas com deficiência e idosos. Quem estaciona em vaga exclusiva sem autorização está cometendo infração de trânsito grave e está sujeito a 5 pontos na carteira em multa de R$ 127. Esta punição busca diminuir o desrespeito com quem tem direito a estas vagas exclusivas e garantir a acessibilidade para estas pessoas. Mas mesmo com a norma, quem precisa de uma vaga como esta quase sempre tem problemas. Karina encontra dificuldades para estacionar quase todos os dias. Ela é cadeirante, dirige o próprio carro e passando pelas ruas de Brasília, ela conta que as pessoas não respeitam o direito do cadeirante. Muitas vezes as pessoas, principalmente em shopping e supermercado, a pessoa já quer chegar, parar no lugar mais próximo que tem, que seja mais cômodo para ela descer, sem se colocar no lugar de uma pessoa que tem um problema de mobilidade reduzida. E o sufoco não para por aí. Às vezes o problema está até mesmo no espaço destinado para estas vagas exclusivas. Toda vaga como esta deveria ter um espaço para, principalmente o cadeirante, sair do carro com facilidade. Mas não é o que acontece. Muitas vezes a vaga está ali, mas é com muita dificuldade que ela é usada. A gente pode observar que aquela vaga ali, se chegasse outra pessoa aqui com mobilidade reduzida, e fosse estacionar, ela ia ter que deixar o carro dela mais para fora da calçada. Então não ia ficar adequado, não é adequado o lugar. É difícil, mas esse direito garantido é o que muitas vezes faz com que algumas pessoas consigam manter suas rotinas normalmente. E esse direito tem sido cada vez mais estendido e adaptado às necessidades das pessoas. Faz jus à acessibilidade toda pessoa que tiver uma limitação de ordem física, de ordem mental, de ordem sensorial, enfim, qualquer limitação ali de ordem de saúde, que venha a dificultar o seu acesso, o seu convívio em sociedade, o seu acesso a prédios, órgãos, enfim, o artigo 2º da 13.146 traz essa definição de uma forma bem ampla, de uma forma bem feliz. Em Brasília, por exemplo, responsáveis por crianças autistas têm direito às vagas exclusivas. Sandra é mãe do Enzo, que é autista, e foi uma das responsáveis por cobrar do governo esse direito no Distrito Federal. É super complicado você atravessar uma rua com uma criança autista, porque essa criança pode se soltar da sua mão a qualquer momento, pode sair correndo porque eles não têm a menor noção do perigo, mesmo as crianças maiores de 10 anos de idade, eles não têm a noção de que atravessar uma rua sem olhar, que eles podem ser atropelados. Então, quanto mais próximo você estiver do seu atendimento, melhor para a mãe e mais seguro para a criança. Sandra ajudou em uma campanha do DETRAN. A ideia era conscientizar a população de que nem toda deficiência é visível. A campanha surgiu devido à escola do meu filho, que um dia eu parei na vaga especial, e uma mãe me abordou perguntando por que eu estava parando naquela vaga. E aí eu expliquei, meu filho é autista, e eu vi que ela me olhou com surpresa. Aí eu pensei, falei, gente, a culpa não é dela, né? Essa cadeira de rodas na vaga especial, ela induz as pessoas a pensarem que daquele carro vai sair uma pessoa com uma deficiência física. E não é. A deficiência, ela está incluída também a deficiência intelectual e algumas outras deficiências que você perde mobilidade de movimentos do seu corpo. A legislação que garante a autorização para o caso das deficiências intelectuais é feita por cada estado. Onde ainda não há esse tipo de previsão legislativa, é possível abrir um processo no órgão de trânsito estadual para análise de cada caso individualmente. No caso do DF, a gente tem uma lei específica. No caso dos outros estados, vai vir uma interpretação da 13146, né? Podendo acontecer, lamentavelmente, em alguns estados do órgão de trânsito entender que o autismo não é uma deficiência e indeferir esse pedido de autorização, né? Lembrando que para estacionar nessas vagas, não basta que o carro conduza uma pessoa com deficiência, seja ela física, mental, enfim, qualquer tipo de limitação. É necessário que a pessoa procure o órgão de trânsito para obter a devida autorização para não ter transtornos aí lá na frente em decorrência de multa. E se você flagrar alguém estacionando de forma irregular em vaga exclusiva, denuncie imediatamente para o órgão de trânsito da sua cidade para multa e retirada do veículo do local. É dever de todo cidadão ajudar que o direito de ir e vir de todos seja sempre respeitado. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu. Antes e depois da lei. STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Em tempos de crise, é bom ficar atento à melhor forma de aplicar o dinheiro. Será que vale a pena investir na compra de um imóvel ou deixar o dinheiro rendendo em uma aplicação e continuar pagando o aluguel? E no caso de prestações de financiamento imobiliário, o que é melhor? Seja para morar ou alugar, ter um imóvel próprio é o sonho de muitos brasileiros. Para alguns, significa economia com aluguel. Em outros casos, uma fonte de renda. E foi pensando em investir que o Luiz decidiu comprar um apartamento. Esse apartamento surgiu nessa cidade e realmente não deixou o dinheiro parado. E aí eu fiz esse financiamento. Na época, em 2013, os juros estavam bem mais acessíveis do que hoje. Também a oferta de crédito estava maior. Claro, o preço dos imóveis não estava tão baixo, comparando com hoje. Mas foi uma oportunidade que eu vi, que eu almejei para justamente estar podendo fazer esse dinheiro rendendo. O professor deu entrada e financiou o restante do imóvel. Com o que recebe de aluguel, consegue cobrir quase todo o valor da prestação. Por isso, acredita que fez um bom negócio. A primeira coisa que eu fiz e que deve ser feito, inicialmente, para você comprar um imóvel, é você pedir a carta de crédito. É você saber as suas condições de realmente pagar um valor X que você está precisando vinculado ao imóvel. Comprar um imóvel não é barato. Aí a saída de muitas pessoas, como o Luiz, é optar pelo financiamento. A dúvida que fica é se hoje, com a atual situação do país, se vale a pena pagar por tanto tempo um bem. Esse economista explica que depende da situação financeira de cada um e dá uma dica. É sempre melhor eu ter uma quantia maior à disposição e negociar um financiamento em condições melhores ou deixando um saldo devedor menor. Se eu posso fazer a liquidação de um empréstimo, por exemplo, que me impõe um compromisso a prazo muito longo, é muito melhor eu quitar o financiamento, enfim, o saldo devedor ou parte das prestações do que manter essa sobra, esse excesso, esse acréscimo de renda, por exemplo, em uma aplicação financeira. Os financiamentos são realizados pelos bancos que repassam ao vendedor do imóvel a quantia financiada pelo comprador. A partir daí, o novo proprietário deve pagar ao banco o empréstimo. Durante esse período, o imóvel não pode ser negociado enquanto a dívida não for quitada. Diversos bancos oferecem financiamentos. O que diferencia um do outro são as condições de pagamento, como as taxas de juros cobradas, a duração dos contratos e quanto do valor do imóvel pode ser financiado. Depois de escolhido um deles, o primeiro passo é ir até uma agência e conversar com o gerente para iniciar as etapas que vão permitir a liberação do dinheiro. Nesse primeiro momento, será necessário entregar documentos originais e cópias do RG e CPF, do casal, quando for o caso, além dos comprovantes de estado civil e de renda. Autônomos podem comprovar renda por meio do contrato de prestação de serviço, declaração do imposto de renda, declaração do sindicato da categoria, recibo dos trabalhos prestados ou ainda uma declaração comprobatória de recepção de rendimentos, feita pelo contador. Os trabalhadores rurais, ambulantes, diaristas, barbeiros, cabeleireiros, doceiras, entre outros que não tenham conta em banco, devem preencher uma ficha de cadastro sob orientação do gerente, que irá informar em cada caso quais são os documentos necessários. A comprovação de renda do comprador indicará sua capacidade de pagamento das prestações, pois o valor delas não pode ser maior que 30% da renda familiar bruta. Talvez por uma pessoa de rendas médias, médias altas, ou altas, a comprometer 30% não represente um sacrifício, uma privação dos padrões de consumo que a pessoa ou a família já apresentava. Além disso, também é feita uma análise cadastral que verifica se o nome da pessoa está negativado. A capacidade de pagamento vai definir o quanto máximo que você pode obter de um financiamento. E a outra que a gente chama de vontade de pagar está relacionada à pessoa não ter restrição cadastral. São muitos os casos em que acontecem situações imprevistas. Entre elas estão a perda de emprego e a redução de renda. A saída encontrada por quem não consegue pagar é refinanciar o imóvel. Mas essa é uma prática evitada pelos bancos. Não concedemos novos financiamentos em cima de um financiamento do imóvel que já está financiado. O que pode acontecer é, às vezes, a pessoa tendo dificuldade de pagamento, ele vira a caixa e renegociar essa dívida, parte da dívida em atraso. E dependendo da relação entre a dívida e o valor do imóvel, pode ser que a gente autorize que parte dessa dívida em atraso seja refinanciada. É bom ficar atento quanto da renda bruta será comprometido. O percentual máximo deve ser de 30%. Em uma decisão do STJ, os ministros negaram o pedido de uma mutuária que se aposentou e teve a renda bruta reduzida. Ela queria que o valor da prestação também fosse diminuído. Mas, no entendimento dos ministros, a contratante deveria buscar a renegociação do prazo do financiamento. E não somente a redução do valor das prestações. O economista ainda explica que, muitas vezes, pagar aluguel pode ser a melhor opção de uma família. Existe um certo tabu, uma ideia de que é sempre melhor adquirir um imóvel, ser proprietário, e não pagar aluguel. Não pagar aluguel a vida inteira. Mas, veja, isso é relativo. Há muitos financiamentos que comprometem o orçamento pessoal, familiar, durante 20, 25 anos. Dependendo da idade do indivíduo, talvez não seja tão interessante assumir um compromisso a prazo muito longo. Agora, você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stj.adl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu. Antes e depois da lei. STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quem nunca foi a um restaurante ou barzinho com os amigos, onde havia música ao vivo e foi surpreendido na conta com a cobrança de couvera artístico. Pois é, esse fato tem se tornado cada vez mais comum por parte dos bares e restaurantes. Mas é bom saber quando essa cobrança é obrigatória e quando é opcional. Quem gosta de ouvir música ao vivo durante a refeição tem optado por restaurantes que oferecem esse tipo de serviço, até mesmo na hora do almoço. É o caso desse professor de dança, que gosta de um bom samba de raiz. Vou comer uma excelente comida com uma música da melhor qualidade. Enquanto Marcelo almoça, a música fica por conta do trio do vinil, criado por músicos de Brasília. Todas as sextas-feiras, eles tocam neste restaurante no centro da cidade. Nós tocamos três horas o período todo, com um intervalo no meio de 30 minutos. Então, no caso, duas horas e meia de som executado. Para cantar e tocar durante esse tempo, o restaurante fixou um cartaz na parede informando aos clientes o preço pelo serviço, o chamado couvera artístico. Quando Marcelo terminar o almoço e Pilar e Daniel tomarem uns chopes com os amigos, vai estar lá na conta deles, além dos 10% do serviço dos garçons, os R$ 7,00 pela música ao vivo. E o pagamento do couvera, você acha justo? Não, não acho justo. Por que você não concorda? Porque eu acho que deveria ser um serviço do bar. Eu vim para cá também por conta da música, mas eu não vim por conta dessa banda. Vim porque é um ambiente agradável e tal. Eu acho que é mais um serviço do estabelecimento. Eu acho que é uma forma de dividir com os clientes esse prazer que é ter uma música ao vivo. O vocalista da banda já presenciou pessoas se recusando a pagar o couvera artístico. Tinham mais ou menos umas 30 pessoas e nenhuma das 30 quis pagar o couvera. E aí a casa, para não entrar num mal-estar com os clientes e possivelmente perder os clientes, depois eles resolveram deixar para lá essa questão do couvera e quem perdeu foi a gente. O dono do estabelecimento diz que tenta negociar, usa o bom senso com o cliente que questiona o pagamento, mesmo ele defendendo o pagamento do couvera artístico e a divisão dos custos da banda entre cliente e empresário. Eu acho que deve ser dividido. Por exemplo, os músicos, nós temos uma cota de consumo para os músicos. Ele almoça, ele bebe, ele lancha. A casa já entra com um percentual dessas despesas para que o músico se apresente e ele entra com a outra parte. A gente divide o ônus da presença do músico. Além disso, o estabelecimento tem que ter um contrato com o músico de no mínimo 4 horas de duração. E a apresentação deve ser ininterrupta ou intercalada por 60 minutos. A cobrança do couvera artístico é permitida em caso de música ao vivo, mas é ilegal para músicas ambiente ou em transmissões de jogos ao vivo. O empresário tem que ter transparência, então a informação principalmente deve constar no cardápio, preferencialmente, principalmente se o bar for focado em música ao vivo. Deve ter uma plaquinha na mesa, onde está sendo divulgada a programação musical, também explicitando o valor do couvera artístico. Atualmente se aplica o Código de Defesa do Consumidor para regulamentar essa cobrança, mas para que seja obrigatório o pagamento do couvera artístico, é preciso preencher alguns requisitos. O cliente precisa ser informado que existe apresentação ao vivo no estabelecimento e que haverá cobrança de couvera artístico. O valor do couvera deve estar visível na entrada do estabelecimento e ser fixo, ou seja, não pode se basear no consumo do cliente. E o consumidor tem que estar em local que lhe permite ver o show ou usufruir da música. Acho que se a pessoa não gostou daquela música, é conversar com o proprietário, com o gerente, e negociar o não pagamento. Se a pessoa não gosta de música ao vivo, eu aconselho ela a ou ir naqueles restaurantes onde o couvera artístico é opcional, ou simplesmente deixarem de frequentar as casas que têm música. Ah, e é bom ficar atento ao receber a conta. Os 10% do serviço do garçom é opcional, devendo ser calculado somente sobre o valor da conta. Já o couvera artístico deve ser cobrado à parte, ou seja, um valor fixo, previamente estipulado. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho